E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou! Não vai conseguir, vou matar você. Eu sou MC. Cê falou de Blue, WM eu não espero. Agora é outro, Black and Yellow, Black and Yellow. Não vai dar, te matei. Quer fazer isso aqui, não consegue, te mostrei. Cê falou de Travis, tudo bem, já tá bom. Então fica esperando o meu próximo som. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Tem o cerão, tem o cerão. Aí, no espaço pra trás aí, o tapete, o tapete. O tapete, o palco, certo? Vamos de vamos, vamos de vamos. Começa, começa. Começa. Vim na Mojeral, vamos na Mojeral. Eu vou acertar o sininho agora. Se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, rapaziada. Tem pra ver, pra ver, cê não pega o desempenho. Você é fraco, bô, igual o cara que vencei. Tudo bem, cê sabe que a rua é nóis. O apono vai chegando de um jeito mais feroz. Eles falam furioso em japonês, a rua é nóis. Tipo lá, além de furioso, apono vem veloz. Vem veloz, agora não espana. Acabou contigo, mano, você só apanha. É desenho, tá ligado que eu tô no caminho. Passei na sua frente, relampa com o Marquinho. Arreinado a frente, não, não sei o que lá do bloquinho. Eles só gritaram porque cê mandou, foi um facinho. Sem vontade, a rima, eu nem entendi nada. Manda ataque, bom que eu manda recorrer. Falei relâmpago, o Marquinho era desenho, eu disse em fogo. Acabo com você, rápido, passando de fogo. Relâmpago, o Marquinho, ele não entende nada, aliado. Relâmpago, acho que deve tá raiado. Eu não tô amando. O apono vai batalha com levada. Vou te mostrar que aqui, você não arruma nada. Sabe por quê? Você veio só com decorada. Vai fio da seleção, defendo o título da semana passada. Vai ser meu, manda agora, pega pra você. Acha que cê não entendeu, explico pra você. Já questão brasileira, mano, tô no plumo. Faço gol, é lá na champa, pô. Vermelho de junho. Ha, ha, cê manda de mano, eu sou eficaz. Mas eu te mato com R.A.P. Poesinha é tipo Vinicius de Moraes. Sabe por quê? Eu já te mato, meu mano. Você pra mim é um idiota. Eu também jogo o Rodrigo, mas você só sente o faro aqui dessa derrota. Pou, viva a sua barata... Vem da vida que faz a bó! Olho do pé. Mate gato três! Mate gato três! Ei, ei, ei... Faço frio, sabe que eu já tô de molho aqui. Mato os MC. Taca o fogo até no ângulo, pois... Independente, hoje eu tô causando alvoroço. Pega a garrafa sem êxito de mágoa. Porque eu te jogo no fundo do poço. Pou. E aí, 우와 Êhêyê Ah, 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 ah Tá tranquilo, irmão Tá ligado que eu vou te falar Que agora eu mesmo pouco nunca passo Ou você já falou Mas cê tá ligado que você Nunca vai conseguir fazer Da maneira que eu já faço Fá poucoemicou no fundo do poço Esse é o esforço Tira meu espaço Eu já tava Se chegar atrás ali No fundo do poço Foi eu joguei o meu primeiro passo Já tá! Já be ar Sabe que você é fregues Torra, palpa, robo Tá queixando comigo de novo Eu acho que não aprendeu nada da primeira vez Eu quero o meu bando E eu quero matar No fundo do ponto, não abre minha bala Porque eu já nasci lá A sua hora eu vou gaguejar quantas vezes for necessária E quantas vezes for necessária, pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você, conta qualquer um Que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar Muitas vão aprender, eu errei de novo Você falou do erro de novo, vamos ver Eu deixei a mão na boca pra explodir Se você pisar nele, eu me foda, tô nesse jogo Você fez um jogo, você se estudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que era o dono do jogo Por isso que eu e eu tô no tabuleiro Prado, você vai perder sete vezes Porque eu que decidi os três sete erros Tá aí, tá louco, eu vou te bater Não tem vontade, o prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim, não te batirão com o sozinho Sabe por que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo o meu caminho Eu tenho erros pra conquistar, por isso eu tenho que aceitar E sou muito melhor que se preferir E sou muito melhor que o meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vim fazer a rima rara Eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar e compondo uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem que tacalar a sua Eu matei você, tinha uma coisa eu sei Falou que era o dono do meme, joga o jogo valendo o game Que hoje eu deixo vocês em sua game pay Palmas, galera, palmas! Ai! E disso aqui, voltei aqui pra te bater Eee! Eee! Eu vou te bater comigo, olha aqui 10 eu vou fazer de R7 Mano, como eu estar aqui pra te dizer de Tô parando, 3, não poderia vir 5, 6, 6, 6, 4 e você? Eee! Eee! Percebeu que agora eu tenho a tática Você quer fazer, mas não consegue, mano Vem que é pragmática Você quer fazer, só que não dá bebê de mar Essa é a minha tática Sete, para pra pensar Te mandou de 2 a 0 é matemática Eee! Pra bater você ficou fácil O, K, U Percebeu que agora eu tô no ponte Ei, U, Ei Olha só o estilo do Magri O primeiro a se bater comigo logo cheio de ontem O, K, U A, A, E, 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 E A, E, 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 E A, E, 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 E E, 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 E Como eu faço, cê não vai pegar Vou fazer isso aqui, mano, eu vim Só pra te matar, quebra meu espelho Você é tão ruim O que é o espelho? Fala isso, espelha em mim Quem vai fazer isso, não vai dar aqui pra você O que é isso, eu faço, mano Isso que é R.A.P Mano, calma lá, chego agora MC, flow verdadeiro Desde 2018, fazendo isso aqui Dizem que o talento gosta do esforço Eu gosto disso, acabou agora Mano, eu mostro qual é meu princípio O esforço é melhor que o talento E eu sei bendito, eu vim da Bahia Quer falar isso comigo? Não vai dar pra tu agora, tá ligado? Acalma, autoestima De um preto cacheado Aí, irmão, já tá, mano Se hoje o Alba tá de transe Eu tenho uma parcela nisso Então como é que você quer dizer isso pra mim? Como é que você quer falar isso pro Jayazin? Fala os pivete aí que eu trouxe a inspiração Fala os tequim de drag que eu tirei da depressão E aí? Pô, pra falar o quê? Você tenta fazer uma Ou pra só acontecer Você quer dizer que você consegue Só que não consegue Acabo com você agora que você percebe Você fala que não tem conteúdo Eu vou te dizer Ensino pra você agora o que é R.A.P Você não é ditador Você tem que aprender Cada um é cada um E quem tem que ser igual a você Não! Fala pra tu! Ei! Mano, o que é trap? Ei! Pessoal, cima, pula, pula E pra plantar um trem Ei! Ei! Mano, agora no regime Mais um curro Não é só rima É a rima E o swing Eu tô além da sua aparência Quando eu citei a sua autoestima Essa é a nossa diferença Você é entética Eu sou rua, eu sou rima Por isso você tem tempo pra aprender Vou te falar Que eu não tô tiroteio Você tem que tentar fazer Não falei que você é feio Dizem que você não tá entendendo Meu mano Agora isso eu te explico Só que a favela Tô bem estética Para os pivetes E achando bonito Quando eu tô percebendo o meu falo Mano, agora eu vou te dizer É autoestima Você olha pro espelho E fala assim Amo você Você tá ligado Mas já acredita Todo favelado É favelado É tudo a mesma fita Mas tá ligado Nem questão de ser bonito Essa rima tá escrita É não achar bonito Fazer um feio E compensar a sua carinha bonita Ei! Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle Agora eu vou te brincar Como é no free Quando você sabe Que eu faço bagulho Agora isso é orgulhoso Com conteúdo Se liga Eu sou maravilhoso Demorou Você é um atrasado Você é tudo isso Mas é esqueceu Que você tá Se seu ego enfado Demorou Você tá ligado Que agora eu tenho uma resposta Deixa o nariz empinado Você que tá atrasado Com preço Eu sou favelado E preto Mano Você já não sabe Faço rima De bagulho O louco Isso é de freestyle Eu sou favelado E preto Você tem que entender Não é ego Se eu não me achar bonito Quem que vai dizer Demorou Você vai tá ligado Que tá aqui agora Você não entendeu Você falou que é Pamela no empreto O que isso tem a ver com eu Eu nunca julguei isso Você tá ligado Que nós já percebeu Realmente você fez o bolo Mas divide a fatia Ele é todo seu Você é fraco Mano Não curta Essa cara Você já dá hora Sem seriado Mas agora A sua cena quebra Porque você não tem a ideia Mano Por mim Você já vazava Porque agora Eu tô fazendo Uma nova série Com essa frase Embaixo da tela É só conversa Você tá ligado Irmão Que agora Você tá de recalque Então Minhas duas na perna A força é no pensamento Eu sou Steve Hawking Seu pensamento é fraco Porque você não serve Você acha que você é o Cristo Porque seu pensamento É da quinta série Eu vou seguindo tranquilo Porque quando eu rimo O mic febe Você acha que é da hora Realiza Abaixa a bola Pra bebe E com a rapidez E sempre que eu for rimar No que aqui é conta de lança Quinta série Rap é minha matéria E hoje eu te ganho Que a noite é uma criança E a madrugada E a madrugada é um adolescente Que não sabe o que faz Mas segue firme E sempre em frente Enquanto eu não falo Vai tá vivendo a vida Porque eu aprendi Com uma senhora A luz do dia Com uma senhora A luz do dia E tá ligado Pra senhora Nós e a companhia O adolescente Perdido Aqui na reflexão O microfone Minha voz Vai ser a inspiração É a inspiração Pra aqueles que não serve Não sabe o que é o rap E acha que a vida É glock, bunda e trap Sim, você sente Faz a inspiração Pra mostrar como vencer Mas não como mostrar Como vence o magrão Eu sei o que é o rap Agora eu vou falar Nessa fita tio Agora eu vou ter que te matar O rap é Eu reconhecer que você é bom Você me reconhecer E aprender a respeitar Obrigado a todos Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Rima, eu sou o HD aqui Tamo junto É nóis